Ô, Carmen, você separou as fitas do cliente de São Conrado? São Conrado? Claro, botei a lição da mesa no saquinho. Tá, deixa comigo. Obrigada, Inácio. Alô, locadora. Como vai o senhor, doutor César? Hoje, às cinco da tarde. Obrigada, senhor. É, ninguém vai sentir falta dele. Marginal. Não fala assim, pai. Respeita ele. Deixa ele em paz. Vou indo, tem um jeito de puxar o meu. Tá bom, filha. Tchau. Eu nunca vi ninguém ser cremado. Você viu, Zeca? Epa, cruz credo, que papo bravo. Sim. Dizem que é uma cerimônia muito bonita. Ah, vamos parar com esse papo. Eu já tô ficando arrepiado. Bom, deixa eu ir embora. Senão aquela jararaca começa a falar e não para, não para mais. Você sabe que eu já tô aqui com ela. Sabe, um dia desse me dá louco, aí eu esgano, é, Ana, viu? Eu esgano aquela jararaca. Oi, Fátima. Oi, como é que vai, Zeca? Como está? Tudo bom? Vai trabalhar? Eu vou trabalhar. Como é que vai indo lá no serviço? Vai indo, vai indo, é que começo, sabe? É que tem... Esse papo de morte não é por mim. Tô fora. Mas não tenho medo da morte, não. Com certeza lá em cima deve ser muito melhor que aqui embaixo. Ah, é? Quem garante? Não, não, não. Por via das dúvidas eu fico aqui mesmo, aqui eu conheço. Ah, tá louco? Esse papo aí de ficar vagando por mares nunca antes navegado, não, 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 tô fora. Ai, Zeca, você tem medo de escuro. Não é medo. Pavor, entendeu? Bojeriza. Você é bobo. Valeu, Babi. Valeu. Para, para, Zeca, para. Chega. Esse amorzinho já viu tudo. Tchau. Salmo de Davi. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. preparas uma mesa perante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a vaidade nem jure a nossa. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. e a justiça do Deus um a justiça do Deus